Vamos agora para a Nilce Fran. A Nilce Fran é uma das decanas dos passistas brasileiros. Ela tem uma carreira que começa lá nos 70, 80 e aí ela vira passista no 90 e está até hoje dirigindo o ala de passistas da Portela. E ela é presidente da Associação dos Passistas São Paulo Pé do Brasil. Nilce, como você enxerga Samba, Carnaval e Idade? Primeiramente, obrigado muito ao mundo sempre. Muita honra estar em um debate com pessoas tão queridas e que eu sempre escrevi, como na matemática de amigos, a gente sendo. Então, quando eu vi que estava nesse debate falando de Carnaval e Idade, eu achei de uma grandeza, porque, como você mesmo disse, as pessoas estão bondosas. As pessoas estão perdendo a sensibilidade e esses maus tratos, essas falas, essas situações, situações que têm ocorrido com as pessoas de mais idade. Parabéns, esse descarte, esse descarte, esse descaso, esse maltrato está, assim, feio, ruim de ser ver. Eu nasci de uma família de sambistas, cresci vendo as minhas irmãs que são mulheres hoje com 15 anos mais que eu. Eu sou uma mulher de 57 anos, que o tempo tem passado tão rápido que eu nem percebo. É uma mulher que o samba, o samba move a minha, o meu sangue move a minha vida. E sou coordenadora da Aula do Passista da Portela há 20 anos. Estou presidente da primeira associação de passistas no Brasil, porque estou em outros países. Sou presidente da escola que eu vi o meu pai fundar aos meus 5 anos de idade, lá em 1970. E estou na atividade total. Não percebo a idade chegar com toda a humildade, porque a atividade é tão grande. As coisas que eu tenho feito, que eu tenho participado, que eu tenho criado, que eu tenho dado o caminho, tomou tanto o meu tempo, que isso me faz sentir cada vez mais forte, mais leve. No momento, porque há anos atrás, a mulher de 50 não tinha, na época da minha mãe, não tinha tanta oportunidade, não tinha tantas coisas que o tempo e a mudança trouxe uma possibilidade, uma liberdade, uma independência para as mulheres que hoje, mulheres de 60 anos ou mais, estão na atividade, trabalhando, exercendo. Então, o novo tem que entender que existiu alguém, que somos porque eles foram. E que quando eles chegaram, já haviam pessoas que construíam, que deram o caminho, que prepararam tudo para que eles pudessem hoje. Estarem atuando, ou mudando, ou realizando, porque nós estamos numa era, meu irmão, que os jovens acham que eles destruíram a pomba. É verdade. Sabe, eu vou falar como coordenação de passista, como sambista, passista, existem passos que já estão aí há anos, que vêm da dança, que são acoplados, porque eu que venho para a nossa sala, que me paro para a professora fazer salão, que fiz o jazz, que fiz o contemporâneo, eu consigo no samba mesclar o que nos carregamentos. E eu vejo, com todo o respeito e carinho, aos novos socialistas, aos novos passistas coordenadores, mas depondo que eles inventaram o passo. Eu faço o que eu criei. Sabe, passa o que o Johnny Senna criou, passa o que o Lúcio Senna criou, que o Silvio da voltou, que o Sérgio Lino e o Vossos Pelé, que eles dizem com toda a propriedade que eles criaram. Falta de humildade, a falta de respeito, de compreensão. Sabe, eu tenho, como eu ainda estou em atividade como coordenadora, eu tenho a humildade de buscar, de ver o que está sendo melhor, aonde eu posso reciclar, aonde eu posso ajudar, mas tem uma galera, não. Eles estão aí todos no mundo. Donos da verdade, quem é dono da verdade? Nós precisamos, meus queridos e queridas, sermos humildes, olharmos para trás, pesquisarmos, que eles criaram oceano eles revelarem. Tocando instrumentos Engrandecendo o trabalho E que Muitos hoje querem esquecer Só que eu ainda estou aqui Ao de uma cena Alguns nomes Para levantar essa bandeira Para lembrar que Alguém um dia começou Eu fui aluna de uma mulher chamada Tijolo Um grande professor Um grande bailarino E que me deu um honrado Conhecimento, vim caminhando Eu costumo dizer que na minha época Eu só tinha um de uma cena Eu falo de segmento Passista Eu tinha ela que estava Levando-se a uma época com propriedade Porque as pessoas têm que entender Que mulata é uma coisa passista Mulata é palco É mais posturado É mais cênico É diferenciado daquele passista Que está na quadra Que está nas ruas Riscando o chão Que está na passarela Na avenida Isso é tudo diferenciado Nós entendemos que o tempo passou E o sentimento coreográfico chegou A parte cênica Chegou com os enredos Da escola de samba Com as propriedades Mas Respeitem Quem pode chegar Onde a gente chamou E respeitem Quem veio antes de nós Que pediu temos》 Que pediu tímica Que pediu-nos